Na quinta-feira foi realizada a abertura oficial do Vale dos Dinossauros aqui no município de Alto Garças com 11 réplicas instaladas na Praça Central. O momento, que é em comemoração ao Dia das Crianças, também relembra a história do nosso planeta. Tô achando o máximo, né? Uma coisa assim que nunca veio na cidade, né? Uma coisa nova. É bom ter isso, né? Com as crianças. Ela só tá com medo um pouquinho, mas... Ela só tá com medo.